A novinha é linda com essa sua boca cruel Que boquete bom, eu parei no céu Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Que mamada boa, que mamada gostosa Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Que mamada gostosa Mas esse é o DJ Pufinho, sucesso com a mulherada Nos bailes de São Paulo, a novinha joga raba A novinha é linda com a boca, ela é cruel Que boquete bom, eu parei no céu A novinha é linda com essa sua boca cruel Que boquete bom, eu parei no céu Suga, 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 suga minha piroca Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Suga, 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 suga minha piroca Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Que mamada gostosa Fala com o trad, Jay Puffet Eita, caralho Que avessurou gostosura Eita, é uma metade dos baile Sou mandelão